É um beijo maravilhoso, um salve para a nossa amiga, Ana Paula, da cidade de Sirigi, São Vicente Ferré. E falou bonitinho, hein? Pernambuco. Então tá, manda um beijão para ela e um salve, né? E um salve para ela. Então tá, minha querida Ana, eu vou pegar, vou para a frente da câmera para poder falar com você, tá? Quando tiver luz, vai você para cá. Ana Paula, esse salve é para você, esse salve é para você. Eu sei que vocês aí do Nordeste gostam muito do cheiro, né? Então, cheiro carinhoso aí é para você, para a sua família, para os seus amigos, para o povo aí da sua cidade, para o povo do seu estado, tá? Você, minha querida amiga, você mora na cidade de Sirigi, é São Vicente Ferré, Pernambuco. Então, continua divulgando aí o nosso canal, os nossos vídeos aí na sua cidade, tá? Na sua cidade, no seu estado, tá? E você sabe o quanto mais pessoas puderem estar conosco, nos assistindo, divulgando os vídeos. Como vocês sabem, o canalzinho é um canal de utilidade pública, né? E para chegar nos lares que precisa, para chegar ao conhecimento das pessoas que têm menos problema, e precisa ver o canal, precisa assistir esses vídeozinhos, porque ajuda, né? Vai ajudar esses nossos amigos aí que já fizeram a tecnologia e vamos continuar junto, tá? Vamos fazer com que o canal cresça, com que mais pessoas tenham conhecimento do nosso canal. Então, receba esse salve. Estou fazendo esse salve bem curtinho, aproximadamente três minutos para cada pessoa, porque tem mais de quarenta para a gente fazer. Nós não queremos deixar ninguém sem ter o salve da externa, né? Então, a gente dividiu, aproximadamente, três minutos para cada pessoa. Então, estamos fazendo a externa para cada uma e esse é o seu, tá, gente? Nós já tínhamos feito em grupo, mas nós não queremos deixar ninguém sem o salve da externa. Um grande beijo para você. Vou pegar uma geral aqui do local para você, até a gente completar os três minutos. Tá bom. Então, nós estamos aqui em frente, que é uma igreja, né? Acho que é uma igreja evangélica, tá? Nós estamos aqui em um bairro aqui próximo à UPA. Num bairro, não. Nós estamos numa rua do bairro da UPA, tá, gente? Então, numa rua na parte de trás do local, né? E a gente vai agora finalizar esse vídeo, porque completou os três minutos, tá? Passando um pouquinho de três minutos, Alessandro. Um beijo maravilhoso aqui para a nossa amiga Ana Paula. Ana Paula. Sirigi. Sirigi. São Vicente Ferrer. São Vicente Ferrer. Pernambuco. Pernambuco. Um beijão e um salve dela. Salvão. 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 Salvão, então. Tchau. Tchau. Tchau.